Oi gente, sabe o que eu vim falar com vocês? Eu vim estar explicando o vídeo pra vocês, tá? Eu acabei de encerrar e agora eu vim fazer a abertura do vídeo, vim explicar pra vocês, tá bom? Porque eu achei que ficou meio confuso a hora que eu tava vendo os vídeos que eu vou editar. Então, o nosso vídeo foi sobre o final de semana, sobre o meu final de semana, eu e da minha família. Nós fomos comprar a porta da lavanderia, nós fomos numa festa julina da Igreja Batista aqui de Rio Claro. Mostrei um pouquinho do meu domingo, fazendo bolo. Ah, e não esquece, se você tá chegando aqui através desse vídeo, eu sou a Thais Zamboni. Tudo bem com vocês? Prazer. Espero que você fique à vontade aqui no canal. E no canal, se você não é inscrito, tá bom? E ativa o sininho pra estar recebendo todas as notificações de quando eu posto vídeo, certo? E também, não esquece de deixar aquele like bem bonito pra mim, tá? Olha, gente, esse armário, que beleza. Acho que eu tô... Vamos ver o preço pra pôr na lavanderia. Tá certinha no canto, lá da lavanderia. Olha, gente, que mara. Olha. Olha que espetáculo, meninas. Dá pra acomodar tudo, a lavanderia fica bonitinha e toda acomodada. Vamos almoçar. Estamos esperando o Marinho chegar. Estamos aqui no Carioca, aqui no Mercado Municipal. O Arthur Cabrava, porque ele quer jogar um tom. Eu tava jogando. Olha a Bradesse. É a roupa da minha mão. Só que o celular é de quem? Meu. Meu. É do iPhone 2. É meu marido lá. Eu cortei, mas eu acho que esse dele é com você, não. Precisava de um adaptador pra pôr. Trabalhando. Estamos aqui, está lá trabalhando no celular. É o pagado lá. Vamos aqui com a nossa comida pra vocês, porque nós estamos correndo de fome. Que fome de fome. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Toma assim. Toma assim. Chegou a comidinha, gente. Picanha, batatinha frita, uma saladinha, um almoço e feijão. Tudo fresquinho, gostoso. Gente, voltei. E vou... Ó, só agora eu voltei, hein? Uhum. E tava frio. Nós estamos aqui arrumados. Sabe por quê? Nós vamos no Arraia. Nós vamos no Arraia da Igreja Batista do Calvário. Nós estamos saindo pra ir lá comer um pouquinho, distrair e aproveitar esse frio, né? Porque não é sempre que faz frio, a gente tem que aproveitar. Vou estar mostrando a roupinha pra vocês. De frio. Tô com um monte de blusa. A roupinha. O casaquinho. Eu já tô na segunda pra fora. A manquinha, a manquinha, mais blusinha pro prático. E ó, eu tô falando na segunda. E ainda tem mais uma lá no barro. O patrocinador é um dos nossos patrocinadores, é a Flash, tá bom? Os melhores estofados pro Brasil, Flash. É boa, mas não dá um chato todo. Dorival, voltei, Dorival. Tô aqui, ó. Vou dar um abraço pro Dorival, que é pra dar um abraço pro Leite. O que você vai fazer aqui nessa barraca? Ó, eu acho a barraca do caldo, barraca do doce. Vamos chegando, pessoal. A graça tá comecei, hein? Vamos comprar. Graça e corte. Vou dar um abraço pra Graça e corte. O Leandro tá nesse, quarentiano safado, time ruim. Vou pra lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Migas, tô aqui toda trabalhada na roupa de frio. Já lavei a louça do café da manhã, ó. Tô jogando com mais de 10 meia no pé. O Arthur tá cheio de meia no pé, cheio de roupa de frio. E nós estamos aqui, já tenho a mesinha arrumada Agora 10 para 1, vou esquentar o almoço Graças a Deus eu tenho almoço pronto, que sobrou E de sexta, né? Arroz, feijão, bifinho temperado, uma saladinha já lavada Fiz uma saladinha de quinoa sexta-feira pra gente almoçar E graças a Deus sobrou E agora eu vou esquentar tudo isso e nós vamos almoçar Já almoçamos, chupamos até um sorvetinho ali, ó Que tava rolando no freezer, faz tempo já Agora eu vou lavar a louça e depois eu vou fazer um bolinho, uma surpresa pros meninos Vou fazer um bolo de cenoura bem gostoso, com cobertura de brigadeiro Muito bom, né? É o preferido deles também Então agora deixa eu lavar essa louça Ai, tô sem coragem Tá muito frio, tá acho que 13 graus parece que eu vi Tá muito frio, deixa eu lavar Come and fly away with me Don't you be afraid, everything will change you when you're jumping off the edge Lavei louça, vamos aqui fazer o bolinho agora de cenoura Esse bolinho já tem no canal, tá? Então vou passar ele aceleradinho, eu fazendo o bolo pra vocês E... Eu deixo a receita pra vocês No... no link No link, olha, abaixo do vídeo, tá bom? É só você clicar, mostrar mais Que vai tá lá a receita, tá? Certo? Vamos comigo fazer esse bolo Tá? Uma delícia Gente, voltei aqui pra explicar pra vocês como eu vou fazer o bolo dessa vez, tá? Aqui eu tô colocando uma e meia xícara de farinha E completando até duas xícaras de farelo de aveia, tá? De vez em quando eu faço isso, o bolo fica mais nutritivo E eles comem fibra aqui em casa Né? Pra dar uma ajudada no funcionamento do intestino E aqui tem duas colheres de sopa de fermento também, tá bom? E fica super bom, ninguém percebe Porque a aveia não tem gosto Então só fica mais nutritivo também E com mais fibra, tá? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está aqui o bolinho. Depois eu vou... Estou esperando ele esfriar e vou fazer a unha, né? Aqui no cantinho da mesa. Depois eu volto, tá bom? Com as unhas feitas, porque, ó... O negócio não está bom, não. Essa está pior. O que temos? Bono, 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 bono. Experimenta. Está quente? Maravilhoso. Então, gente, estava fazendo unha. Já tirei aqui o esmalte, mas não resisti. Ó, só que o meu está tão fofinho o bolo, que o meu esfarelou todo, ó. De tão fofinho que ele está. Ai, não resisti. Muito gostoso um bolinho nesse frio, né? Uhum. Né, amor? Muito bom. Está muito fofinho, ó. Muito mesmo. Olha. Olha como ele está fofinho, gente. Fazia tempo que eu não fazia a bolo de cenoura. Muito, muito tempo mesmo. O marido, né? Está bom, né? Eu vou comer um pedaço. O que ele vai fazer? Café, café, café. E, moço, esse bolo? Gente, ó. Vocês piscaram e eu já estou de escova no cabelo. Batom. Eu vim encerrar o vídeo com vocês. Nós estamos saindo daqui a pouquinho para ir no culto. Agora são 6h20. A gente sai daqui mais ou menos umas 6h30, 6h30. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? O vídeo do nosso final de semana. O que nós fizemos. E quarta-feira chega a nossa porta. Que legal. Não vejo a hora. Aí o Felipe, acho que a hora que dá um tempinho para ele, ele já começa a pegar na lavanderia. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá? E tenham uma excelente semana. Tchau!